E vem o Tiroana ao time do cachorro, olha o chute fraco que pendinho, puta que o pariu que goleiro de merda, que frango ridículo, é gol, agora ele fica de 4. Aprendeu com Rogério Bambi, time de série B eliminado da Libertadores, kkk eu sou muito zoeiro. A cachorrada comemora e a porcada chora, que mão de alface com manteiga. Veja no replay que coisa mais escrota, ele parecia um rex com os bracinhos atrofiados, não se exalte fera, Libertadores já era, até ano que vem porcada. Próxima zoeira é na segunda, tente não rir com esse gol ridículo, não sei como a torcida ainda acredita, que trouxas. Chega não aguento mais narrar isso. Enquanto isso vamos rir mais um pouco, kkkkkkkkkkkkkkkkk chupa.